O que é o amor? E que tenha a graça divina Se sentires um trus-truz Abre a porta com alegria Estás abrindo a Jesus Que vem na nossa companhia Meu menino não sei se ele A que brinca ou partir Pois bem meu amor me leva Para caminhar, vou unir Vou manter-me adorado Toda noite, mijo e frio Para amanhecer, olhado Com o mijo do venino Nesta santa moradia Reina alegria e virtude Cada garrafa vazia É um brinde para a saúde Para que não fique doente E embora só passar Vamos beber novamente E há de ser o que calhar Meu menino não sei se ele A que brinca ou partir Pois bem meu amor me leva Para caminhar, vai caminhar, vou manter-me adorado E agora a noite, me refiro Para amarecer, olhado Com o mijo do venino Dos pés até ao pescoço Estamos todos a tremer Pois o frio já chega ao osso Não sei se estás a entender Uma cachaça ou cervejola O que possa vir à rede Qualquer coisa nos consola Não queremos é morrer à sede Não queremos é morrer à sede Uma cachaça ou cervejola Se usa a rosa janela Nos diz que Jesus está de sarrela Onde diz que amor e o rei se faz Nasce o salvador, suta a dor da paz Aqui a Natal já revolta em pano Jesus está ligado com o mar de mil anos Vós se levantar em todos os lados Nos anos não cantam, mas cantamos nós Nos diz que Jesus está ligado com o mar de mil anos Onde diz que Jesus está ligado com o mar de mil anos Nos diz que Jesus está ligado com o mar de mil anos Nos diz que Jesus está ligado com o mar de mil anos Estava para ser mãe Quando a Virgem Maria Estava para ser mãe A brilhante luz da rosa janela Nos diz que Jesus está ligado com o mar de mil anos Mas o salvador, suta a dor da paz A brilhante luz da rosa janela E a sua luz nos aquece E a sua luz nos aquece Dissipado, suta a dor da paz A brilhante luz da rosa janela Hoje meu amor me leva Pra caminhar, morir Vou manter-te adorado Fora a noite, mijo e filho Para a mãe de ser morado Com o mijo do menino Quando paraste, vila certa Que é milho, acho que aqui vai Nossa porta está aberta Para te receber também A dos filhos e a mulher Revisita a nossa mesa Se a gente lá não estiver A mesa está com certeza Meu menino não sei se deve A cantificar ou partir Hoje meu amor me leva Pra caminhar, morir Vou manter-me adorado Toda noite, mijo e filho Para a mãe de ser morado Com o mijo do menino As pernas estão-me a faltar A língua estou encolhendo Toda noite, mijo e filho Hoje meu amor me leva Hoje meu amor me leva Pra caminhar, morir Vou manter-me adorado Toda noite, mijo e filho Para a mãe de ser morado Com o mijo do menino Por favor, vai adorado Por favor, vai até que O menino não sei se deve O menino não sei se deve A cantificar ou partir Hoje meu amor me leva Para a mãe de ser morado Para a mãe de ser morado Vou manter-me adorado Toda noite, mijo e filha Boa noite, mijo e filho Para a mãe de ser morado Com o mijo do menino Meu menino não sei se deve A cantificar ou partir Hoje meu amor me leva Para a caminhar, morir Vou manter-me adorado Toda noite, mijo e filho Para a mãe de ser morado Com o mijo do menino Para a mãe de ser morado Com o mijo do menino Nesta noite feita de treva Uma luz nos ilumina A que no peito se leva E que tenha graça divina Se sentires um trus-truz Abre a porta com alegria Estás abrindo a Jesus Que vem na nossa companhia Meu menino não sei se deve A cantificar ou partir Hoje meu amor me leva Para a caminhar, morir Vou manter-me adorado Vou manter-me adorado Toda noite, mijo e filho Para a mãe de ser morado Com o mijo do menino Nesta santa moradia Reina alegria e virtude Cada garrafa vazia É um brinde para a saúde Para que não fique doente Embora-te ao passar Vamos beber novamente E há de ser o que calhar E há de ser o que calhar Meu menino não sei se deve A que viva vou partir Hoje meu amor durava Para a caminhar, morir Vou manter-me adorado Toda noite, mijo e filho Para a mãe de ser morado Com o mijo do menino Dos pés até ao pescoço Estamos todos a tremer Pois o frio já chega ao osso Não sei se estás a entender Uma cachaça ou cervejola O que possa vir à rede Qualquer coisa nos consola Não queremos é morrer à sede Meu menino não sei se deve A que viva vou partir Hoje meu amor durava Para a caminhar, morir Vou manter-me adorado Toda noite, mijo e filho Para a mãe de ser morado Com o mijo do menino Venho para a civil acerta Que é a minha luz que aqui vai Nossa porta está aberta Para te receber também Boa tarde a todas as meninas Todas as senhoras e todos os senhores Aos convidados Aos convidados que já se falam melhor Com motivos de compromisso A senhora Diretora Regional da Igualdade A inclusão social Em representação do seu vice-presidente do governo Doutor Artur Lima Amigos de direção Voluntários Funcionários Convidados Obrigado pela vossa presença Obrigado pela vossa presença E vou ser muito breve Está bem? Em nome da Instituição Casa do Povo de Santa Barra Dei a terceira e quero desejar um santo e feliz Natal A todos vós Com muita saúde Muitas alegrias Acreditem sempre no palha tal Nós que temos que acreditar sempre E também o menino Júlio Se faz a conversa aqui também diz Menino Júlio também Para mim é um gosto Tem aqui a presença da doutora Sandra A gente já se conhece aqui há muitos anos Os olhos valentes Como se dizem A gente ainda era pechinchinhos Como se dizem E quero também agradecer a sua presença A forma amiga e querida que não sei que gosta desta casa Os desafios que nos têm colocado Face às diversas parcerias que a gente tem com o governo regional Através da sua direção regional Para terem uma percepção Foram vários projetos Que a gente assumimos aqui com a direção regional Há três funcionários da Casa do Povo Que não estão cá Muitos profissionais estão na ilha de Santa Maria A dar o seu melhor para a região Aqui em parceria com a direção regional da igualdade Que é a Alexandra, a Rita e a Joana Grácio Obviamente não estou a particularizar ninguém Mas como elas estão fora E estão aos endos permitidos de trabalho Também ontem viemos do Faião Também fazer uma série de dinâmicas Para as crianças e jovens em risco Na ilha de Pique E é obviamente a Casa do Povo É todos nós E a Casa do Povo só se faz com a participação Com a ajuda de todos E por falar na ajuda de todos Um bem-ejo a todas as pessoas que dão do seu tempo De forma livre e espontânea Ao outro e à comunidade E ao outro à comunidade Aos voluntários da Casa do Povo À direção e aqui concretamente aos voluntários da Ação Católica Rural Aquelas senhoras que ali estão Que fizeram um excelente aula para a gente Ok? Para os meninos Uma salva de palmas para eles Para os meninos Ok? Obrigada Obrigada Para a faculdade Já na faculdade são umas pecuinhas Vejo trabalho imundo para a instituição Para a comunidade Só um exemplo a seguir São uns fraseiros vivos a seguir E também queria pedir desculpa publicamente aqui a última esgrima que tivemos para uma reunião de trabalho que tive aqui por ser a diretora regional obviamente nessas coisas a gente às vezes tem que se manter os pés bem assentes na terra e os pés bem firmes pela defesa da instituição e da comunidade barbarente e o facto de a gente se deixar de conhecer há muitos anos não deixou de forma nenhuma eu em nome da Casa de Povo transmitisse as nossas preocupações as nossas reivindicações e as nossas preocupações junto com o direito e a ser a diretora regional tomou boa nota e algumas coisas foi de encontro outras não foi ultrapassam as suas competências porque há também questões de parâmetros legais que têm que ser cumpridos e têm que ser respeitados mas costumam-se ser amigos amigos, negócios à parte mas aqui vamos manter sempre a amizade e a Casa de Povo está sempre portas abertas a abertura regional e a quem possa substituir dizendo o bem comum que é e o comum é o humanismo de todos nós que é o tema dos 50 anos que se celebra este ano que se termina este ano com a comemoração da nossa fundação bem-haja a todos beijinhos a todos abraços a todos e às meninas ali do Acta e Guel muita alegria e faço muita festa e também aos idosos também às pessoas de mais idade que não tem muito tempo muito obrigado a todos em primeiro lugar devo mandar-vos um abraço para o senhor e o presidente que não pode estar aqui presente mas fez questão que eu mandar-se este abraço e votos de boas festas em segundo lugar agradecer aqui a Casa de Povo Santa Bárbara na pessoa do seu presidente uma assistência e a todos os colaboradores tenho o gosto de ter amigos em Santa Bárbara alguns de longa data como o senhor Bernardino e o senhor Manuel já tenho amigos de segunda gerações com a atriz a Angela e o Durval conheço há tanto tempo que já não vamos dizer quanto tempo o Paulo também quer dizer estou sempre muito bem recebida aqui tenho este gosto de ter amigos a longa data e mesmo que não fosse que não fosse por isso o reconhecimento do trabalho desta instituição é realmente de se fazer calma de se dar os parabéns e de se encorajar tem sido um parceiro dos vários governos regionais não só deste nós continuamos nesta senda quando temos que fazer ações de formação viradas para os jovens lembrei-me logo aqui do Durval e da sua equipa temos muito mais para fazer como ele diz e bem às vezes também temos que esgremir alguns argumentos mas de uma maneira geral é um trabalho exemplar o vosso sentido de comunidade é muito forte isto que vocês têm aqui é muito especial e portanto acho que nem vem mantê-lo queria agradecer também às senhoras que cozinharam estava tudo muito bom a quem teve há aqui amor nos pormenores na decoração nos detalhes ver se cá entrega à comunidade e isso é excelente desde os mais novinhos até aos nossos séries deixar-vos só esta mensagem desejo aos pequenitos tudo bom futuro fantástico muitas prendas mas todos os outros vão perceber aquilo que eu digo quando eu era pequenina diziam faço votos que tenham muita saúde eu pensava caramba saúde e já tenho que era prendas mas à medida que a gente vai envelhecendo a gente percebe realmente que o principal é de facto a saúde se nós tivermos saúde e tivermos a solidariedade uns dos outros o resto há de se arranjar portanto desejo-vos muita saúde muita paz muita alegria para os mais novinhos também muitas prendas e que sejam felizes e para o Aná devemos de cá estar se Deus quiser muito boas festas e peço desculpa não vou querer ficar o resto da tarde bem-vindo que estavam mas vemos por aí está bom? Muito obrigada aplausos Muito obrigada, muito obrigada, eu vou cheia de brindas, muito obrigada, boas festas. Para os imigrantes, para os imigrantes. Ah, um beijo para os nossos imigrantes, tudo bom, muitas felicidades, muita saúde e regressem sempre que esta casa é vossa. Em cima de tudo deixam-nos alegria quando voltam, não é? Obrigada, boa Natal. Obrigada, boa Natal. Obrigada para levar aqui um bocadinho a nossa sessoral, a nossa tarde. Nós vamos começar com a leitura de um poema. Depois tenho duas canções, uma foi ensaiada aqui connosco, a outra foi ensaiada na escola e a gente aproveitou para dançar aqui hoje também. Para ler o poema vai ser a Juliana e a Mariana. Muito bem, estamos prontos? Força. Querido Pai Natal, eu hoje vou te escrever a coisa está muito mal, alguém vamos ter que vender. E se fossem as crianças, por serem muito barulhentas, fazem sempre muitas danças e são muito rabugentas. Mas elas são valiosas, trazem sempre muita alegria. Já chegam a vender os idosos, os que estão no centro de dia. Já cansado e velhinho podiam ser a solução, mas quem é que nos dava miminhos e nos aquecer o coração? A coisa não está fácil, esta amarga como o fel. Espera, vai ser difícil, mas vou vender os funcionários do hotel. Está resolvida a questão, São Pátio vai terminar, as idas com o limão vai ser o tiro para cesteiros. E nós vamos ficar sozinhos quem é que nos vem ensinar e dar muitos abracinhos. Isto, pensando bem agora, é melhor ficar assim. Eu vou-me agora embora que isto está a chegar ao fim e em jeito de brincadeira e de forma especial. Quisemos desta maneira desejar a todos um santo e feliz Natal. Aplausos 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 Estela está a chegar É, é, é lá Estela está a chegar Toca o sino, toca o sino As estelas a brilhar Toca o sino, toca o sino As estelas a brilhar É, é lá, é lá Estela está a chegar É, é lá, é lá É, é lá, é lá Estela está a chegar É, é lá, é lá É, é lá, é lá ã, é lá ã, é lá É lá, é lá É lá É lá Aplausos Vou-te empeitar para um dia especial Uma bola na cabeça Uma bola nos meus olhos Uma bola nas orelhas E uma bola no nariz Uma bola no pescoço Uma bola na barriga Uma bola nos joelhos E uma bola nos pés Pinheiro, Pinheiro de Natal Vou-te empeitar para um dia especial Pinheiro, Pinheiro de Natal Vou-te empeitar para um dia especial Uma estrela lá no alto Umas luzes a piscar Roda, Roda, Pinheirinho Ai que lindo vai ficar Pinheiro, Pinheiro de Natal Vou-te empeitar para um dia especial Pinheiro, Pinheiro de Natal Pinheiro, Pinheiro de Natal Vou-te empeitar para um dia especial Uma estrela lá no alto Umas luzes a piscar Roda, Roda, Pinheirinho Ai que lindo vais ficar Uma estrela lá no alto Umas luzes a piscar Roda, Roda e Pinheirinho O Natal está a chegar O Santos em Dia preparou um poema para vos ler É só uma quadrazinha Mas é só para ficar na lembrança O Natal chegou com o seu brilho e o calor Que a alegria e o amor enchem o seu lar Desejo a vocês com todo o meu ardor Um Natal rápido de paz e brilhar Na árvore as luzes brilham tão belas Neste Natal que seus sonhos sejam estrelas Com carinho e afeto Abraços e canções Que a alegria Trilhe em todas as direções Noite estrelada Magia no ar Natal chegou É hora de celebrar Com sorrisos e abraços A compartilhar Que a felicidade Venha sem parar Feliz Natal Tempo de gratidão Por momentos preciosos em nosso coração Que o Espírito Natal Que o Espírito Natalício nos inspire a doar Nem rancor Nem rancor E a esperança floresce a imunidade Que o Espírito Natal Feliz Natal A toda a gente Aos trás e aos da frente Aplausos 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 Aqui está o Sr. Presidente da Casa de Polo de Santa Bárbara, o Sr. Dorval Santos. Em primeiro lugar, cada lá agradecer o convite, porque é convidado que eu vim aqui gravar e almoçar. E agora o Sr. Presidente vai dar umas palavrinhas, vai dizer um bom Natal e dizer porque é que foi este almoço, o almoço de convívio com as valências da Casa de Polo. Estava muito bom. Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Obrigado ao Sr. João Manuel A, estou também no Carpanol. É um gosto de receber vocês aqui na Casa de Polo, que é de Polo e para Polo. Nesse sentido, nesta época tão especial e tão querida, o Santo e Feliz Natal a todos os barbares, aos sócios e também pessoas que interagem connosco Casa de Polo, que não é só da comunidade de Santa Bárbara e que já não é só da Ilha de Cheira, que é também dos Açores. Para ter uma noção neste momento que nós temos funcionários, que estão a trabalhar fora da nossa ilha, em nome da Casa de Polo para o Governo Regional. Também é obrigado para o Governo Regional confiar na nossa qualidade e no nosso trabalho, por exemplo, o desempenho e o perigo profissional de todos os colaboradores que estão até a Casa de Polo. Um beijinho, um abraço muito carinho a todos os clientes, a todos os idosos, a todos os voluntários. Neste ano particular que foi e é a comemoração do aniversário da Fundação da Casa de Polo, que está a fazer 50 anos de aniversário, tem o lema dos 50 anos do humanismo. O humanismo através do afeto, do toque, do coerinho, da paz, da gratidão, da dádia e da fortiga. E isto só é possível que nós todos sentimos o pessoal da nossa comunidade de Santa Bárbara e que vai para além de já da nossa fresia. E isso vem do fundo, da entrega de todas e muitas pessoas. O nosso obrigado e, pode até repetir, santo e feliz Natal e um bom e feliz ano novo. Também uma palavra da prensa, não esqueçam a todos os imigrantes, nesses sites, a nossa comunidade barbarente e que muito estimam e muito prezam a nossa freguesia e que muito acolhem e têm muito carinho pela nossa Casa de Polo. Obrigado a vocês e que Deus nos abençoe sempre. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Eduardo.